Olá, saudações a todos. Bem, eu vou aplicar com a paciente agora uma bandagem para pacientes com síndrome do túnel do carpo. Então, síndromes compressivas do nervo mediano para alívio dos sintomas do paciente, utilizando o preceito de McConaughey para alívio desta compressão do túnel do carpo. Ok? Bem, o túnel do carpo, então, ele se localiza entre o rádio e a una, mais ou menos no nível dos processos estilóides. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai usar uma bandagem rígida. Vira um pouquinho a mão aqui. Isso. Vamos medir aqui. Vira. Isso. Então, a gente vai fazer uma ancoragem. Eu localizo lá o processo estilóide do rádio, o dorso aqui da região, a extremidade distal do rádio, e vou fixar nessa proeminência óssea, na região dorsal. Depois eu vou fazer o que? Trago em supino a mão do paciente, eu vou trazer agora a una em relação ao rádio, utilizando o mesmo princípio de encurtamento dos tecidos. Então, eu vou encurtar o tecido, trazendo um em direção ao outro, tensiono a minha bandagem, e vou aplicar no dorso da mão da paciente. Então, neste princípio, McConney disse pra gente, quando a gente faz a aproximação dos tecidos, eu tenho um túnel do carpo aqui que está tensionado, que ele está comprimindo, ele está encarcerando lá o nervo na região anterior, a gente faz o que? Uma aproximação deles, cria uma folga, e com essa folga a gente fixa e sustenta a bandagem na região dorsal também, só que agora o nar. A gente vem se começar pelo lado nar ou se começar pela região radial, ok? Então, uma bandagem pra síndrome do túnel do carpo utilizando os tecidos de McConney. Um grande abraço a todos e não deixem de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!